Sutra Dharani da Grande Compaixão Apresentação, também conhecido como, Grande Sutra Dharani da Mahakarona Sutra Dharani Karunikacita Sutra Dharani Nilakanta, o título completo é, Sutra Dharani do Vasto, Perfeito, Desobstruído e Grande Coração Compassivo do Bodhisattva Avalokiteshvara 1, o Bodhisattva das Mil Mãos e Mil Olhos, chinês, Qiyan Shou Kiyang Wanchi Impulsa Gwang Daiyuan Miu Aida Beixin Tulu Nijing Tripitaka Nhu, 1060, traduzindo-o ao chinês durante a dinastia Tang pelo Xamana Bhagavati Dharma da Índia Ocidental, 1, o Bodhisattva Avalokiteshvara, também é conhecido como, Contemplador dos Sons do Mundo, Guan Shin, Guan Zizai Bodhisattva, assim eu ouvi, a cena da pregação do Sutra Dharani, certa vez o Buda Shakyamuni esteve na montanha Potala 2, No Bodhimandala adornado de joias do Palácio do Bodhisattva Avalokiteshvara, sentado num precioso trono de leão adornado em pureza por incontáveis e multicoloridas joias. Centenas de preciosos estandartes estavam suspensos ao seu redor, naquela ocasião, em virtude de que o Tathagata, que estava sentado em seu trono, pretendia proclamar o ensinamento do Dharani da total retenção, que o une e sustenta. Ele estava junto com inumeráveis Bodhisattvas Mahasattvas, cujos nomes eram Bodhisattva Rei Dharani, que o une e sustenta, Bodhisattva Rei adornado com joias, Bodhisattva Baisagia Guru Vaiduriya Prabhasa, o mestre da medicina de esplendor de lápis lazuli. Bodhisattva Baisagia Samudgata, medicina superior, Bodhisattva Avalokiteshvara, contemplador dos sons do mundo, Bodhisattva Mahastama Prapta, grande força. Bodhisattva Vatansaka, da guirlanda de flores, Bodhisattva Viu Arajá, do grande adorno, Bodhisattva do tesouro 2, o nome Potala, é possivelmente derivado de Monte Potalaka. A morada mitológica de Avalokiteshvara Bodhisattva, a respeito do Palácio Potala, a residência do Dalai Lama, Leia também sobre a cidade sagrada de Lhasa em lugares sagrados do Budismo, de joias. Bodhisattva do tesouro da virtude, Bodhisattva Vajagarbha, tesouro do diamante, Bodhisattva Akasagarbha, tesouro do espaço vazio, Bodhisattva Maitreya, Bodhisattva Samantabadra, virtude universal, universalmente meritório, Bodhisattva Manjushiri, auspícios maravilhosos, e outros como estes. Tais Bodhisattvas Mahasattvas são todos grandes príncipes de Dharma ungidos em sua cabeça. A Bixeka, com o Buda também se encontravam inumeráveis grandes Shavakas. Ouvintes, todos arates praticantes do décimo estágio, liderados por Maakashiapá. Com ele também estavam inumeráveis deuses dos céus Brahma, liderados por Cinza Brahma, Sanchá. Junto a ele também se encontravam inumeráveis deuses dos céus. O reino do desejo, liderados pelo regente divino Kubaga, Gopaká. Também se encontravam juntos a ele os deuses guardiões de inumeráveis mundos das quatro direções, liderados por Dhritarastra. Lá também se encontravam inumeráveis deuses, dragões, Jaktxas, Gandharvas, Azuras, Garudas, Kinaras, Mahoragas, seres humanos e não humanos. Amanúcias, liderados pelo grande rei dragão Virtude Celestial. Todas as inumeráveis deusas dos céus do reino do desejo também lá estavam. Lideradas pela deusa do olho imaculado, junto a ele também se encontravam inumeráveis suniatas, deuses do espaço vazio, deuses dos rios e oceanos, deuses das fontes inascentes, deuses dos córregos e lagos, deuses das ervas medicinais, deuses das florestas, das moradas, da água, do fogo, da terra, do vento, do chão, das montanhas, das pedras, dos palácios e outros, todos eles vieram e juntaram-se na Assembleia, na que a ocasião, em meio à grande Assembleia, o Bodhisattva Avalokiteshvara, através de seu impressionante poder espiritual, emitiu-se-o a luz divina, após o que todos os mundos nas dez direções, abarcando os três mil grandes sistemas de mil mundos. Iluminaram-se e tornaram-se dourados, da cor do ouro, os palácios celestiais, os palácios dos dragões, e os palácios de todos os deuses tremeram, rios, oceanos, as montanhas do círculo de ferro, Cacravada Parvata, o Monte Sumero, as montanhas da Terra e a Montanha Negra, também se agitaram, o brilho do Sol, o da Lua, das pérolas e gemas, do fogo e das estrelas, constelações, também se desvaneceram, a súplica da Grande Assembleia, ao testemunhar a Sacena Rara, o Bodhisattva Rei da Arane, que o une e sustenta, ficou admirado como nunca, e assim levantou-os e de seu assento, juntou as palmas das mãos e indagou ao Buda, através de um gata, quem levou ao cabo a correta iluminação neste dia, emitindo universalmente essa grande luz brilhante, todos os mundos das dez direções estão dourados, da cor do ouro, assim como os três mil grandes sistemas de mil mundos, quem atingiu a suprema libertação neste dia, manifestando o raro grande poder divino, inumeráveis terras búdicas tremem e se agitam, bem como os palácios dos dragões e deuses, agora, toda a congregação está perplexa, sem saber quem cujo poder causou isto, teria sido um Buda, Bodhisattva, ou um grande ouvinte, ou talvez um regente Brahma, Mara, divindades celestiais, ou chakra, rogamos a grande compaixão do honrado pelo mundo, Bhagavan, a dizer-nos a causa deste grande poder transcendental, o Buda disse ao Bodhisattva Rei da Arane, bom homem, saibam todos vocês que nesta congregação, há um Bodhisattva Mara Sattva, chamado Avalokiteshivara, o irrepencível, sem restrições, Ele atingiu a grande benevolência e grande compaixão a incontáveis calpas, e ele notabiliza-se em praticar incontáveis portais do Dharani, no sentido de apaziguar e deleitar todos os seres viventes. Ele secretamente emite esses grandes poderes espirituais, o desejo do Bodhisattva Avalokiteshivara após o Buda ter dito isso, o Bodhisattva Avalokiteshivara levantou-se de seu assento, ajeitou suas vestes, juntou as palmas das mãos em reverência ao Buda, e disse ao Bhagavan, eu tenho o mantra do Dharani do grande coração compassivo e agora desejo proclamá-lo para o conforto e satisfação de todos os seres viventes, para a cura de todas as doenças, para que os seres viventes atinjam a longevidade, para que os seres viventes conquistem a riqueza, para a extinção de todo o mal, carme e pecados graves, para que se afastem de todos os obstáculos e desastres, para que adquiram méritos de todos os dharmas brancos, puros, imaculados, para o amadurecimento das raízes das virtudes, para a superação de todos os temores, para a plena satisfação de todos os bons desejos, Bhagavan, por favor, seja misericordioso e permita-me falar, o Buda disse, homem virtuoso, você tem grande benevolência e grande compaixão, no sentido de confortar e satisfazer todos os seres viventes, você deseja falar o mantra sagrado, é o momento adequado agora, por favor, proclame logo, o Tathagata condescendisse com pras, bem como todos os outros Budas, o Bodhisattva Avalokiteshvara então disse ao Buda, Bhagavan, lembro-me que há incontáveis bilhões de calpas atrás, um Buda, cujo nome era Tathagata, rei da quietude dos mil raios, Tausandreis, King e Istinizas, Komiwan, apareceu no mundo, em virtude de sua misericórdia e carinho para comigo e todos os seres viventes, aquele Buda, honrado pelo mundo, falou esse Dharani do vasto, perfeito, desobstruído e grande coração compassivo, afagou minha cabeça com suas mãos de ouro e disse, homem virtuoso, você deve deter esse mantra coração para conferir grande benefício, e felicidade para todos os seres viventes na futura era da maldade, naquela ocasião eu estava apenas no primeiro estágio, boom, do Bodhisattva, mas tão logo ouvi esse mantra, superei o oitavo estágio, boom, naquela ocasião, em razão da alegria em meu coração, fiz um voto, se serei capaz de conferir benefícios e felicidade para todos os seres viventes no futuro, permita-me possuir mil mãos e mil olhos imediatamente, instantaneamente após o voto, adquiri todas as mil mãos e mil olhos em meu corpo, e então, as terras dos mundos das dez direções agitaram-se de seis modos, milhares de Budas das dez direções emitiram sua luz para o meu corpo e iluminaram incontáveis mundos nas dez direções, desde e então, de incontáveis Budas e congregações, repetidamente ouvi, aceitei e atendi a esse Dharani, e muitas alegrias também repetidamente surgiram em meu coração, e tornaram-me muito entusiasmado, portanto, trancem de nascimentos e mortes imperceptíveis de incontáveis bilhões de calpas, desde e então, tenho sempre recitado e ostentado este mantra, e nunca o esqueci, em razão de ostentar este mantra, sempre nasci através da criação miraculosa, nirmana, de um lótus diante dos Budas, e nunca nasci de qualquer útero, o despertar do grande coração compassivo, se houver monges, monjas, leigos, leigas, rapazes e moças de pureza que queiram recitar e continuar a recitar este mantra, devem primeiro despertar um grande sentimento, coração misericordioso e compassivo para com todos os seres viventes, e seguir-me fazendo estes votos, namo grande compassivo avalokiteshivara, que eu possa rapidamente conhecer todos os dharmas, namo grande compassivo avalokiteshivara, que eu possa em breve obter os olhos da sabedoria, namo grande compassivo avalokiteshivara, que eu possa rapidamente atravessar todos os seres viventes, a margem da libertação, namo grande compassivo avalokiteshivara, que eu possa em breve obter virtuosos meios habilidosos para esclarecer vários seres viventes, namo grande compassivo avalokiteshivara, que eu possa rapidamente embarcar no barco da prajina, sabedoria, namo grande compassivo avalokiteshivara, que eu possa em breve transcender o oceano do sofrimento, namo grande compassivo avalokiteshivara, que eu possa rapidamente alcançar os preceitos, samadhi e avia, namo grande compassivo avalokiteshivara, que eu possa em breve ascender a montanha do nirvana, namo grande compassivo avalokiteshivara, que eu possa rapidamente residir na casa da não ação, namo grande compassivo avalokiteshivara, que eu possa em breve unir-me com o corpo da natureza do dharma, se eu for rumo à montanha dos punhais, a montanha dos punhais se disfará por si própria, se eu for rumo ao óleo fervente, o óleo fervente secará por si próprio, se eu for rumo aos infernos, os infernos desaparecerão por si mesmos, se eu for rumo aos espíritos famintos, os espíritos famintos torna-se-ão satisfeitos por si mesmos, se eu for rumo aos azuras, seus maus pensamentos serão contidos por si mesmos, se eu for rumo aos animais, eles atingirão grande sabedoria por si mesmos, após fazer esses votos. Recite meu nome, namo avalokiteshivara budissativa, com o mais profundo sentimento, e também recite em pensamento único o nome do meu mestre, tatagata amitabha namo amitabha. E então recite esse mantra, cinco vezes ou mais no dia. Para remover os graves pecados dos nascimentos e mortes de centenas de milhares de bilhões de calpas do corpo, o bodissativa avalokiteshivara então disse ao Buda, Bhagavan. Se humanos ou deuses recitarem e ostentarem as frases do Dharani da grande compaixão, quando eles estiverem para morrer, todos os Budas das dez direções virão para recebê-los com suas mãos. E eles renascerão em alguma terra búdica de acordo com os seus desejos, os poderes do grande mantra sagrado, o bodissativa avalokiteshivara continuou a dizer ao Buda, Bhagavan. Caso qualquer ser vivente que recite o stantiumantra sagrado da grande compaixão caia nos três maus caminhos, faça o voto de não alcançar o correto despertar. Caso qualquer ser vivente que recite o stantiumantra sagrado da grande compaixão não renasça em alguma terra búdica, faça o voto de não alcançar o correto despertar. Caso qualquer ser vivente que recite o stantiumantra sagrado da grande compaixão não obtenha samadis ilimitados e eloquência, faça o voto de não alcançar o correto despertar. Caso qualquer ser vivente que recite o stantiumantra sagrado da grande compaixão, não obtenha o que quer que lhe busque na sua vida presente. Então ele não pode ser chamado Dharani do grande coração compassivo, a menos que seja usado por aqueles que não possuam virtudes ou não sejam inteiramente sinceros. Se uma mulher não gosta do seu corpo feminino e deseja tornar-se um homem, e recita as frases do Dharani da grande compaixão mas não consegue transformar-se de mulher para homem, faça o voto de não alcançar o correto despertar. Todavia, se ela der origem mesmo que a mais leve dúvida, seu desejo não será satisfeito, se qualquer ser vivente usurpar de bebidas, comidas ou possessões da sanga. Ainda que mil budas apareçam no mundo, ele não se arrependerá ou se corrigirá. Mesmo que se arrependa, seus pecados não serão redimidos ou eliminados, mas agora, através da recitação desse mantra sagrado da grande compaixão, seus pecados serão eliminados. Se alguém usurpa, come, ou usar as bebidas, comidas ou possessões da sanga, ele deve se arrepender para os mestres das dez direções para eliminar seus pecados. Agora, quando ele recita esse Dharani da grande compaixão, os mestres das dez direções virão dar testemunho. E então, todos os seus graves pecados e obstáculos serão eliminados, todos os maus carmas e pecados graves tais como as dez más ações, os cinco pecados da rebeldia, calum e ar pessoas, calum e ar o Dharma. Quebrar os preceitos de abstinência 3, quebrar a observância de outros preceitos, destruir estupas, torres sagradas, demolir templos, roubar o que é próprio da sanga, e profanar as práticas Brahma. Podem ser completamente eliminados, através da recitação desse Dharani, exceto se, se alguém duvida desse Dharani. 3. A observância dos preceitos de abstinência é como segue. 1. Consumir apenas comidas vegetarianas. 2. Tomar apenas uma refeição por dia, antes do meio-dia. 3. Observar os cinco preceitos básicos de não matar, não roubar, não ter má conduta sexual. Não dizer falsidades, não consumir álcool. Então mesmo seus pecados menores e carmas leves não podem ser eliminados, quanto mais pecados graves, embora os pecados graves não desapareçam imediatamente. A recitação ainda pode ser a causa do Bodhi no futuro. Os 15 tipos de mortes ruins O Bodhisattva Avalokiteshvara continuou a dizer ao Buda. Pessoas e deuses que recitem e ostentem o Dharani do grande coração compassivo obterão 15 tipos de bons nascimentos e não sofrerão 15 tipos de mortes ruins. As mortes ruins são 1. Eles não morrerão de fome ou pobreza. 2. Eles não morrerão por terem sido escravizados, presos, azóitados ou outra forma de espancamento. 3. Eles não morrerão nas mãos de inimigos hostis. 4. Eles não serão mortos em batalha militar. 5. Eles não serão mortos por tigres, lobos ou outros animais ferozes. 6. Eles não morrerão do veneno de cobras venenosas, serpentes negras ou escorpiões. 7. Eles não se afogarão ou serão queimados até a morte. 8. Eles não serão envenenados até a morte. 9. Eles não serão mortos por insetos mediúnicos. 10. Eles não morrerão de loucura ou insanidade. 11. Eles não serão mortos por deslizamentos ou queda de árvores. 12. Eles não morrerão de pesadelos enviados por pessoas más. 13. Eles não serão mortos por espíritos malignos ou fantasmas. 14. Eles não morrerão de doenças más que prendem e mobilizam o corpo. 15. Eles não cometerão suicídio. 15. Os 15 tipos de bons nascimentos. Aqueles que recitam e ostentam o mantra sagrado da grande compaixão não sofrerão quaisquer desses tipos de mortes ruins e obterão os seguintes 15 tipos de bons nascimentos. 15. Seu lugar de nascimento sempre terá um bom governante. 16. Eles sempre nascerão num bom país. 17. Eles sempre nascerão numa boa época. 18. Eles sempre encontrarão amigos virtuosos. 19. Os órgãos do seu corpo sempre serão completos. 20. Seis, seus pensamentos da via de Bodhi serão sempre puros e maduros. 20. Eles não violaram os preceitos proibitivos. 21. Todos os seus parentes serão gentis e harmoniosos. 21. Eles sempre terão a riqueza necessária e bens em abundância. 22. Eles sempre conquistarão o respeito e a ajuda dos outros. 23. Seus bens não serão saqueados. 24. Eles obterão tudo o que desejarem. 23. Dragões, deuses e bons espíritos sempre lhes protegerão. 24. No lugar onde nascerem eles verão o Buda e ouvirão o Dharma. 15. Eles despertarão para o profundo significado daquele Dharma específico que ouvirem. Aqueles que recitam e ostentam o Dharani do grande coração compassivo obterão esses 15 tipos de bons nascimentos. 25. Todos os deuses e pessoas devem constantemente recitá-lo e ostentá-los sem preguiça ou lacidão. 26. A proclamação do grande mantra sagrado após dizer isto. 27. O Bodhisattva Avalokiteshvara juntou as palmas das suas mãos e ficou de pé diante da congregação, despertou seu grande coração compassivo para com todos os seres viventes. 28. Sorriu e dessa maneira falou as sacros santas e maravilhosas frases do vasto, perfeito, diz obstrido, grande Dharani do grande coração compassivo. 29. O Dharani é... 29. O Dharani é... 30. O Dharani é... 30. O Dharani é... 15. O Dharani é..... Nama Skritwa Imam, Arya Valokiteswara Ramdhava, Namo Narakinti, Haryamahavadasame, Sarva Atatu Subham Ajayam, Sarva Satwa Namo Vasatwa, Namo Vagamavaduttu, Ta'tyata Om Avalokite, Lokate Kalate, Et Harya Maha Bodhisattva, Sarva Sarva, Mala Mala, Mahi Maharitayam, Kuru Kuru Kamam, Thuru Thuru Vajayate, Maha Vajayate, Dara Dara Darini Swaraya, Cala Cala Mahmavahmara, Muteli Ehi Ehi, Shina Shina, Asam Pracali, Vasa Vasa Mprisaya, Huruhuru Mara, Huruhuru Hrit, Sarasara, Shiri Shiri, Shuru Shuru, Bodhya 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 Bodhya, Maitreya Narakinti, Derishinina Payamana Swaha, Sitaya Swaha, Maha Sitaya Swaha, Sitayogeswaraya Swaha, Narakinti Swaha, Marana Naraswaha, Shirasam Amukhaya Swaha, Sarva Maha Asitaya Swaha, Chakra Asitaya Swaha, Pakmakastaya Swaha, Narakinti Bagaraya Swaha, Mavari Shankaraya Swaha, Namara Sanataya, Namara Sanataya, Namara Yavala Kiteshwaraya Swaha, Om Sitayam Tu, Mantra Padaya Swaha, Os auspiciosos sinais da proclamação do mantra sagrado quando o Bodhisattva Avalokiteshvara terminou de falar esse mantra. A Terra agitou-se de seis modos diferentes. Dos céus choveram flores preciosas, as quais caíram numa profusão de cores. Todos os Budas das dez direções deleitarão. Enquanto demônios celestiais e praticantes de caminhos exógenos ficaram tão assustados que seus cabelos ficaram de pé, cada um na congregação alcançou diferentes fruições, incluindo as fruições do Sirotapana, do Sakhdagamin, do Anagamin e do Arha. Outros alcançaram o primeiro Bume, estágio do Bodhisattva, o segundo Bume, o terceiro, quarto, quinto e até o décimo Bume. Inúmeráveis seres viventes despertaram para o Bodhi. Tomaram a decisão de salvar todos os seres viventes e a ajudá-los a alcançar o correto despertar. O aspecto e a aparência do Dharani e do grande coração compassivo. Então o grande Brahma rei celestial levantou-se de seu assento, ajeitou suas roupas e juntou as palmas das mãos respeitosamente. E disse ao Bodhisattva, a Valokiteshvara, quão virtuoso, Marra Sattva. Eu tenho assistido a inumeráveis congregações do Buda e ouvido miríades de Dharmas e Dharanes. Mas nunca antes ouvi essas sacrosantas frases maravilhosas do desobstruído grande Dharani e do grande coração compassivo, Marra Sattva. Por favor, diga-nos o aspecto, característica e aparência desse Dharani. Todos nós teremos prazer em conhecê-lo. O Bodhisattva Avalokiteshvara disse ao Rei Brahma. Em prol do benefício de todos os seres viventes, você indagou-me essa questão. Agora, ouça-a atentamente e lhe direi de forma concisa. O Bodhisattva Avalokiteshvara disse. É o grande coração misericordioso e compassivo, o coração imparcial, o coração inerte, o coração imaculado e desapegado, o coração observador do vazio, o coração respeitoso, o coração humilde, o coração não desordenado, o coração da não visão e não ganância, e o insuperável coração do Bodhi. Você deve saber que todos esses corações constituem o aspecto e a aparência desse Dharani. E você deve praticar de acordo com eles. Então o grande Rei Brahma disse. Nós agora sabemos o aspecto e a aparência desse Dharani, e de agora em diante, o recitaremos e ostentaremos. E nunca ousaremos esquecê-lo ou perdê-lo. E nunca ousaremos esquecê-lo.